A boca da Anitta foi comentário na internet. Olha, sinceramente, uma mulher bonita dessa que eu não gostaria de ter, né? Asas maretas. As fotos de um encontro com fãs promovido por Anitta depois do procedimento estético caíram na web e os internautas não perderam a oportunidade de okredá-la em memes. Chegaram a comparar a fã que era com personagens animados, com Daniela Cicarelli, entre várias piadinhas. Uma internauta chegou a comparar o antes e depois da cantora. Ao ver seu homem no meio de tantas piadas, a fangueira foi categórica e mandou uma indireta aos fãs. Eita, mas como tem gente chata no mundo, hein? Mas a Agueta não está sozinha nessa. Quem não se lembra da repercussão que foi quando o sertanejo Tiago, na dupla do mundo, apareceu com o preenchimento nos lábios. Agora eu vou sorrir. A minha boca não era aí mais. Agora ficou meio de fato. Eu tinha sorrido com o meio de fato. Não posso sorrir mais agora. Outra artista que não passou despercebida foi Viviane Araújo. A Agueta nunca escondeu de ninguém, que nem tudo no seu corpo é natural. O que você fez, que a senhora quer fazer? Fiz o peito que eu tirei. E tirou? Eu tirei e troquei com silicone, porque eu tinha um peito muito grande. Não era absolutamente grande. Parava de crescer, aí eu tirei e botei uma prótese pequena de 2 anos. Mas já adiantou nada. E eu também fiz nariz, porque na época eu estava com um problema horroroso. E toda vez eu ficava ferrada de saúde, porque eu tinha problema no nariz. Aí eu tinha nariz e o bolosso também. Eu acho que o problema vinha da horrorosidade do meu nariz. Porque de frente era ainda, virava com um contoco aqui, ó. Horroroso. E enferme a sua carne. É umtaking de oелей e ouro isso mesmo. Eu acho que o boi é novo bem. E agora eu vou Cления Inqu Move. E agora eu posso ir me enviar aqui. Eu faço isso mesmo! Eu acho que a minha pisigh. Eu acho que o preço é nove o que eu tratava o dinheirogardinho. E você não vai querer ir daquieninamente. Eu acho que a gente amar aqui. Eu acho que ela está atividade na minha vida.